o cara magia matadora de boss galera vou mostrar que é vocês como conseguir a magia matadora de bons é a magia mais apelona do jogo vocês vão vir nessa localização aqui vou continuar por aqui vou ficar adiantando aqui para vocês para contar seu mais dinâmico e mais rápido possível estava tentando explorar mas não tem nada então vamos continuar por ali sempre frente tem aqui uma fogueira vocês vão continuar de novo tem aqui umas coisas que fica explodindo cuidado beleza tem isso aqui eu vou fazer um vídeo acompanhar todos bora eu não venho por cima foi ele por cima mas não tinha nada ela demais pelo menos por aqui sempre frente e só vai só vai lá beleza até que vocês vão chegar aqui mostrei ali o mapa vocês mas sinceramente eu não tenho mapa vou mostrar o mapa mais lá na frente até que vocês vão chegar aqui nessa parte e vão continuar por aqui eu tenho um dragão aqui um boss vocês podem matar ele se quiser se tiverem nível mais ou seja suficiente suficiente para isso é de boa mas faz como eu passa correndo aqui tem bastante coisa para espanhar vocês podem empanhar ali depois continua aqui sempre em frente deixar esses caras para lá embora eu tenha ficado curioso que que era aquilo eu errei e vamos embora vamos continuando vamos continuando vamos continuando até vocês chegarem aqui nessa aldeiazinha essa vila e agora tem essas pedras aqui vocês vão chegar aqui vão descansar nessa fogueira para resetar os caras e não ficarem perturbando vocês a gente está nessa localização aqui que eu já tenho mapa ok nessa localização que a gente tá e agora vocês vão falar com o npc que tá aqui e vai vai ser esse npc que vai dar magia vocês é tão simples quanto isso beleza então é isso aí galera eu vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido quero pedir likes e comentário de vocês aquele abraço valeu falou eu vou nessa e foi